Saudade Saudade Ah, saudade Que saudade Maior saudade de você Saudade do teu abraço Do teu aperto de mão Daquele seu olhar que Por várias vezes Valiam mais que palavras Saudade Do teu sorriso Da sua voz rock Do teu ombro amigo Dos conselhos Que me traziam equilíbrio Saudade Das broncas que você me dava Toda vez que eu vacilava Ah, meu pai Acredito que um dia iremos nos encontrar E Quando esse dia chegar Viveremos eternos momentos Como nos velhos tempos Como nos velhos tempos E você Você que me ouve agora E que ainda tem seu pai E sua mãe Demonstre o quanto eles são importantes Na sua vida Independente da trajetória Ou da forma que escolheram viver Eles criaram você Agradeça por isso Agradeça por isso Não perca tempo Crie bons momentos Viva bons momentos Com os seus pais Mas Não espere a incerteza do amanhã Música 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 Música